Professor Tiago, obrigada. O senhor falou ali que o senhor conseguiu ter bolsas para reter talentos muito acima do mercado que a gente, eu ouvi ali, de 3 mil a 24 mil, o que é muito dispare do que a gente consegue em uma bolsa, por exemplo, da FAP, do CNPq. Como o senhor conseguiu isso? Bom, Suzana, então olha só, o CEIA hoje, ele tem essa participação de 3 grandes participantes, que é a Universidade, o Estado e a Iniciativa Privada. Com o desenvolvimento desses projetos de significância, de relevância para a sociedade, houve uma atração da Iniciativa Privada para estar investindo nos projetos. Então, juntamente com esse investimento da Iniciativa Privada, em colocando recursos no desenvolvimento de novos negócios, assim como o apoio do Estado, e a Universidade entra com a parte do desenvolvimento das soluções, foi possível, portanto, a gente conseguir remunerar bem os nossos alunos, obviamente, com a sua meritocracia. E é importante eu falar o seguinte, olha, ali nós estabelecemos como modelo a meritocracia de fato. Se tem um professor doutor, ele não necessariamente ganha mais do que um aluno. A gente avalia pela habilidade, as skills de cada um dos alunos que participam. Então, é muito comum isso acontecer. Aquele que tem a maior capacidade de entrega, ele vai receber mais. Isso gera um fator de motivador para os alunos que estão vendo isso acontecer. Mas, enfim, isso só foi possível graças, de fato, à conjunção da Iniciativa Privada e o governo ali do Estado de Goiás, e junto à Universidade também. O senhor citou um investimento de 200 milhões, né, para o Centro de Excelência? Isso. Agora, participamos recentemente de um edital que era para tecnologias imersivas, que o Ministério de Ciência e Tecnologia abriu. E aí, desse edital, nós fomos pleiteados com investimento da ordem de 70 milhões, junto com os outros que nós vemos captando ao longo desses anos, né. Então, esse ano, agora, completamos quatro anos de nascimento do CEIA, que ele nasceu em dezembro de 2019. Então, atingimos a meta dessa captação de 200 milhões de reais. Algo até então inimaginável para a gente, no setor, na universidade. Então, por isso que hoje o CEIA se tornou uma referência, não só nacional, como internacional, de como que isso está acontecendo. Mas, a ideia geral foi a transformação da forma do ensino. É um curso, uma metodologia baseada no empreendedorismo, de problema para a teoria, e não o contrário de teoria para a prática. Ou seja, a gente identifica o problema, juntar a parceria, a iniciativa privada, tudo, e vamos propor soluções propositivas que geram, de fato, impacto. Então, se já não vamos resolver qualquer problema, aquele problema que, de fato, gera impacto e resultado para a sociedade em geral. Isso, graças a Deus, temos conseguido manter, desenvolver, e isso atrai cada vez mais pessoas, empresas. Então, para você ter uma ideia, hoje nós somos mais de 554 bolsistas. Até o número que eu não falei ali, 54 bolsistas. Uma folha mensal hoje do CEIA, vamos falar assim, está na hora de quase 3 milhões por mês. É algo inimaginável há algum tempo atrás. Então, é algo, assim, realmente importante. E só é graças e possível, de fato, a todas essas partes envolvidas. A iniciativa privada, governos e a própria universidade também. E o senhor falou também que, nesses quatro anos de CEIA, vocês conseguiram impactar cerca de 90 milhões de cidadãos. Isso, é dado o conjunto de soluções e ferramentas que são desenvolvidas ao longo desse tempo, as pessoas que são impactadas pelos softwares, pelas soluções, softwares na área de saúde, na área de segurança, na área de logística. Enfim, todas essas soluções que nós desenvolvemos, pelo reporte, o feedback dos nossos parceiros. E a gente fez essa estimativa, então, impacta absurdamente hoje a sociedade. Então, a gente está muito feliz de poder, de alguma forma, como universidade, como centro de pesquisa de excelência, devolver para a sociedade algo de valor, de modo que possa transformar, de fato, não só a vida das pessoas que estão participando das tecnologias, assim como das pessoas que são usuários da tecnologia, gerando mais produtividade e eficiência nos seus processos. E, para fechar, quais são os próximos passos do CEIA e como é que o CEIA pode contribuir nessa discussão sobre a regulamentação? Então, nos nossos próximos passos, a gente está cada vez mais buscando essas parcerias, ampliar essas parcerias para captação maior de recursos, para aquisição de equipamentos, como foi bem dito. Os equipamentos são muito caros. Para você entrar no play, digamos, internacional, você vê, olha, uma empresa só nos Estados Unidos investe 14 bilhões de dólares. Aqui está falando de uma política de 4 bi Brasil, entendeu? Ou seja, então, é necessário a gente, cada vez mais, tornar isso claro para a sociedade, para a sociedade empresarial, para ela ver a importância de estar investindo nisso, logo mais recursos. E, do ponto de vista de... A outra pergunta é... Foram 32 carretas... Ah, então, para a regulamentação, é o seguinte, a gente trazer, como foi colocado aqui, essas observações, do ponto de vista seguinte, o nosso receio é que essa regulamentação não seja excessiva, que possa, de alguma forma, digamos assim, perder a inovação, a capacidade. E aí, se isso acontecer, você pode gerar o quê? Redução da inovação. Por que eu vou criar algo que eu não consigo implementar? Porque a legislação não me permite. Logo isso, pode haver fuga de cérebro. Se as regulamentações forem diferentes em determinados Estados, vai ter um tipo de guerra fiscal, como eu comentei, uma guerra tecnológica. Então, a empresa vai se desenvolver nas regiões dos Estados, que tem menor regulamentação, tem maior flexibilidade para desenvolver aquilo ali. Então, a gente pode contribuir trazendo esses casos reais, exílio, de como nós fizemos, não de como nós achamos, porque nós fizemos e temos construído, e mostrar, olha, isso só foi possível graças a essa flexibilidade para acontecer e gerar esses resultados. Então, não só do ponto de vista conceitual nessa discussão, mas nós acho que trazemos esse ponto de vista pragmático da resolução mesmo e o que foi necessário fazer para gerar essas soluções. Então, acho que é muito importante a participação das universidades, que a gente fica muito feliz por ter sido convidado para estar aqui representando, para estar trazendo essa pauta, para estar vendo essas observações. Olha, é importante a gente manter a ética, a segurança, a transparência. Mas cuidado, senão a gente pode perder a capacidade de inovação, a gente pode ficar mais a reboque de outros países que têm isso, maior flexibilidade. E aí E aí E aí E aí